A reforma da Previdência já começou e esse é o tema do ponto de vista desse sábado. Nossos convidados são advogado especialista em Previdência Social, Neira Ujo, e Thaís Diniz, que é advogado especialista em regime da Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados e Municípios. Thaís, eu estava falando no começo do programa das mudanças que de fato ocorreram, que não só foi aquelas do auxílio maternidade que a gente falou tanto. Dentro da Previdência para os servidores, o que exatamente mudou? Olha, a mais marcante é a pensão por morte, o prazo do requerimento da pensão por morte. A pensão por morte antes era, de uma maneira geral, 30 dias, você até 30 dias quando você requeria ela, ela retroagia o pagamento, a data da morte, a data do óbito. Hoje, você tem 90 dias se você for maior de 16 para fazer a solicitação dessa pensão e aí se você faz a solicitação dentro dos 90 dias, ela vai retroagir a data do óbito e se você for menor de 16, você tem 180 dias para requerer essa pensão por morte. Então, eu acho que a alteração mais importante foi essa, em relação ao prazo do pedido da solicitação da pensão por morte. Essa alteração, ela atinge também quem é da Previdência do Regime Geral, do INSS. Então, exigir hoje que para os menores incapazes, que são aqueles que têm até 16 anos, porque eles precisam que alguém os represente, eles precisam que alguém que tome a iniciativa por eles, porque eles são considerados absolutamente incapazes. e aí jogar essa prescrição de 180 dias, não é, para que se ele não requer o benefício, ele só vai passar a perceber do momento em que ele fizer esse requerimento, não é, isso pode estar trazendo um prejuízo imenso. Isso aí, Eliana, não tem dúvida, isso vai ser muito debatido no Judiciário. Agora é o seguinte, o servidor público que recebe a pensão alimentícia, ele tem direito à pensão de morte? O que que acontece? Quando o servidor público, ele está trabalhando e ele fornece uma pensão alimentícia para o menor, e aí ele falece, até antes já teria direito à pensão por morte. Hoje em dia, o que que acontece? Desculpa, posso voltar? A partir do dia 18 para cá, com essa nova medida, o que aconteceu? O que acontece? O servidor público, ele fornece pensão para o menor, e quando ele fornece pensão para o menor, esse menor, ele tem direito a fazer o pedido de pensão por morte quando o servidor falece. Então ele vai lá no Instituto de Previdência ou no Fundo de Previdência e faz a solicitação da pensão por morte. Se tiver mais de um filho ou mais de uma esposa, ex-esposa que tinha direito à pensão e ela representa o menor, isso é dividido em contas. E aí, até isso ser judicialmente homologado, o Estado ou o município separa essa cota e depois ele redistribui. Então é basicamente isso que vai acontecer com a questão da pensão alimentícia. Ou seja, vai ter que escolher. Essa questão da pensão por morte na Previdência, quem recebe o benefício do INSS, também, quanto a essa união estável, essa medida provisória impõe regras muito duras, porque ela diz, aqueles que vivem em união estável, como popularmente se diz por aí, de papel, que não tem papel passado, ou seja, não tem a certidão de casamento, eles precisam agora comprovar documentalmente, tanto a união como a dependência econômica para que tenha o benefício da pensão por morte. Mas anteriormente já bastava, por exemplo, se tinha uma conta de luz, o endereço fosse o mesmo dos dois, ou se tivesse fotografias, ou alguém que comprovasse. O que aumentou? Isso seria um meio de prova documental, certo? E isso, realmente, o INSS só concedia pensão quando havia essa comprovação. Na Justiça, por exemplo, você poderia obter a prova mediante a prova testemunhal. E por que eu digo que essa medida provisória, ela não afetou os privilégios, ela vem no bolso dos menos favorecidos. Por que vem no bolso dos menos favorecidos? Quem vive numa união estável, vive aí numa invasão. Ele não tem energia, ele não paga conta de energia, ele não paga água, ele não tem cartão de crédito, ele não tem plano de saúde, enfim. Ele não paga IPTU. Qual é o documento que essas pessoas vão ter para comprovar essa união? Nenhum, praticamente. Nenhum, praticamente. A não ser o depoimento de algum vizinho, de algum parente. Mas aí é que a medida... Que poderá ser questionável. A medida proíbe que seja só testemunhal. A medida provisória proíbe que seja só testemunhal. Eu vejo o seguinte, esse pessoal, qualquer lugar que ele for atendido, numa UPA, num hospital público, pelo amor de Deus, guarde aquele documento, arruma uma pastinha aí, faça isso. Se for chamado para batizar alguém, que guarde o batistério lá para demonstrar, enfim. Se tiver um filho na escola, e aí consta o endereço dos pais, que sirva também, vai ser muito difícil, dificultou muito para os menos favorecidos. Olha, o que que o servidor público, ele deve estar atento com essas mudanças? Olha, em relação a essa, o mais importante foi, como eu já falei, o prazo da solicitação da pensão por morte. A questão também da certidão de tempo de contribuição. Eu acho que é um ponto muito importante também, é uma questão controversa, que o servidor público precisa observar. O que é isso? Antes, eu passava no concurso e trabalhava, e contribuía para o Instituto ou Fundo de Previdência. Mas antes disso, eu já tinha trabalhado privado, contribuindo para o INSS. Eu poderia averbar, que a gente chama, esse tempo, trazer esse tempo para o meu regime. Somar os dois. Somar os dois. Agora, isso está mais difícil, porque antes, você era automático, trazia, e aí ele já sabia. Agora, você precisa comprovar a efetiva contribuição. E se você já aproveitou esse tempo para qualquer outra coisa, você não pode usar novamente. Então, agora está muito mais difícil averbar ou desaverbar o tempo de contribuição de qualquer um dos dois regimes. Isso dificulta bastante. A documentação do momento que é exigida para poder fazer isso? Olha, isso depende de cada ente. Depende de cada município, de cada estado, depende da união. Cada um vai dizer exatamente o que é necessário. Às vezes, eles pedem 10, 20 ou 5 documentos. Isso, realmente, só se dirigindo ao ente, o Fundo de Previdência, o Instituto, para saber. Em relação à Previdência, quais são os cuidados? O que o beneficiário tem que estar atento? Realmente, você agora tocou num ponto importantíssimo, a prestação de serviço que a gente deve fazer. Primeira coisa, mantenha o seu endereço atualizado. Porque hoje vai poder passar pelo pente fino os benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, quem está recebendo benefício há pelo menos seis meses sem passar por perícia. Isso, inclusive, pode levar aqueles que passaram pelo pente fino 1, que terminou no ano passado, a já passar novamente por esse aí, vamos denominar, de pente fino 2. Então, a convocação é feita por meio de um expedido. Não é uma notificação para você. Se o seu endereço não estiver correto, você vai acabar tendo o seu benefício suspenso. Se você tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, separe logo todos os seus laudos, todos os seus exames. E você que está aposentado, que seja por idade, por tempo de contribuição, mantenha todos aqueles documentos que você apresentou na data que você compareceu ao INSS para mostrar sua documentação. Deixe isso tudo separado, porque na convocação você tem um prazo exíguo. Se você tem alguma dúvida, procure um advogado previdenciarista para lhe dar toda a orientação e deixar tudo arrumado para que você faça uma prevenção que pode evitar que o seu benefício seja suspenso. Uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, olha, eu estou para me aposentar. Qual é o sistema? É um só, eu tenho opção, não tenho opção? E vamos fazer as contas. Tem muitas opções. Tem muitas opções. Por exemplo, você pode se aposentar com a incidência do fator previdenciário, sem a incidência do fator previdenciário. Você pode aposentar-se com o acréscimo do fator previdenciário, que pouca gente sabe, mas a aposentadoria por idade, o fator previdenciário só entra nela se for para ajudar. Certo? Na aposentadoria por tempo de contribuição, aí depende da soma. Hoje é 86 para a mulher e 96 para os homens, tendo a contribuição mínima de 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Eliana, e também existe a aposentadoria da pessoa com deficiência, que até tem um incentivo, por exemplo. Um homem que não tenha deficiência é exigido a aposentadoria por idade de 65 anos. Do deficiente é apenas 60. Da mulher, ao invés de 60, é 55. Se o homem tem uma deficiência leve, ao invés de 35, são 33. Se é médio, ao invés de 35, são 29. Se é grave, ao invés de 35, são 25 anos. Então, tem todo esse arcabouço aí que a gente precisa de ver onde se enquadra melhor e se está no dia, no momento também, de fazer aquele pedido. Eu vou achar para essa pergunta. Antes, eu só quero saber, dentro da previdência para o servidor público, a situação é a mesma? Em relação à financeira? Não, em relação à aposentadoria. Todas. Todas. É a mesma coisa? Não. Na verdade, a aposentadoria do servidor público, ela tem um regimento completamente específico. Existem várias aposentadorias, mas elas têm regras completamente específicas, que, ao longo do tempo, o governo foi afrouxando e soltando. E aí, tem regras de transição nesse meio que você precisa saber se também aplica a você. Então, o que acontece? O que eu também recomendo? Que você, antes de pedir a aposentadoria, procure um advogado e veja qual é a melhor opção. A gente, às vezes, vê um cliente que poderia ter se aposentado com regras benéficas, que acabou se aposentando com regras maléficas. Exato. Bom, então, o que fica, o que resta saber é o seguinte, que quando fevereiro chegar, aliás, nós estamos já no começo de fevereiro, dia 2, é aguardar a discussão do texto aí, da reforma, se de fato vai acontecer, se vai se deslanchar, e torcer a Deus para que os pontos pesados, críticos, possam ser discutidos. Eu acredito que não só torcer, Eliane, por exemplo, essa medida provisória duríssima, pelo menos para os menos favorecidos, ela terá que ser aprovada lá no Congresso. Então, por que não se manifestar junto àquele que você ajudou a eleger lá, seja o deputado, seja o senador? Você coloca uma coisa importante, ela entrou em vigor dia 18, é uma medida provisória, mas o Congresso precisa aprovar. Tem um prazo de 120 dias para fazer a aprovação. Então, essas regras duríssimas aí, por exemplo, você hoje só vai poder ter um benefício do LOAS, se você permitir que seja aberto a sua conta bancária, que ela possa ser observada. Para idoso, olha, não vejo o significado disso, não vejo o que isso vai trazer de benéfico. É só saber quanto é que cada um tem depositado na conta. Coitado, coitado. Gente, infelizmente o Ponto de Vista chegou ao fim, mas é bom a gente ficar atento, é bom a gente procurar informação sobre as mudanças que já estão em vigor, dependendo aí do Congresso, e acompanhar o que vai vir pela frente a partir da segunda quinzena de fevereiro. O Ponto de Vista está terminando, nós estaremos de volta no próximo sábado, às 8 horas da manhã. Você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o problema de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com.br Muito obrigada pela participação de vocês. A gente espera ter ajudado você que está em casa nos assistindo. Um bom final de semana e até sábado que vem. Olá, muito bom dia. Se você está prestes a se aposentar ou pretende recorrer à Previdência Social para obter algum benefício, então preste atenção. O texto propondo a reforma da Previdência deve ser apresentado ao Congresso entre a segunda e terceira semana de fevereiro. A afirmação foi feita pelo secretário da Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, e divulgada na última terça-feira em Brasília. A tão debatida reforma parece que finalmente vai sair do papel. No entanto, o governo federal emitiu no dia 18 deste mês uma medida provisória modificando algumas regras em diversos benefícios do INSS. Desde o dia 18, por exemplo, que o prazo para pedir o salário maternidade mudou de 5 anos para 180 dias. Isso mesmo, também já está em vigor a regra para recuperar a qualidade de segurada no INSS para fins de salário maternidade, exceto para os empregados que não tiveram prazo pago 10 contribuições antes do parto. Não fará jus à licença maternidade paga pelo INSS. E isso é só o começo. O programa de hoje, nós convidamos o advogado especialista em Previdência Social, Neira Ujo, e Thais Diniz, que é advogada e especialista em Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados e Municípios. Muito bom dia, obrigada por terem aceito o nosso convite. E, Ney, eu gostaria que você começasse explicando para as pessoas, na realidade, o que significa essa mudança de salário maternidade de 5 anos agora para apenas 6 meses. Bem, nós tivemos a edição dessa medida provisória que corresponde a uma mini reforma, porque ela afeta diversos benefícios, ela traz mais dificuldades para que o beneficiário, para que o segurado da Previdência Social possa atingir, possa cumprir as exigências para obter o benefício. Por exemplo, no salário maternidade, que se tinha 5 anos para fazer, a reivindicação desse pagamento agora é de apenas 180 dias. E também com relação à carência, porque, com exceção das empregadas, aquela que é autônoma, aquela que é contribuinte facultativa, ela tem que ter pelo menos 10 contribuições para que ela possa, daí, reivindicar o salário maternidade. Mas vamos supor que ela contribuía, que ela cumpriu a carência de 10 meses, mas ela passou um período sem contribuir e, com isso, ela perdeu a condição de segurado. Então, anteriormente, ela teria que contribuir com 50% do que ela já havia contribuído. Se era 10, ela pagaria 5 e retomaria a condição de segurada. Hoje, com a medida provisória, ela tem que cumprir integralmente. Ela vai ter que pagar mais 10 contribuições para que ela retome a condição de segurado e ela possa obter o benefício. Vamos supor, por exemplo, uma funcionária, ela é demitida e, depois da demissão, ela é engravida. Aí, o seguinte, passa toda a gravidez e aí ela vai ter direito, se ela não continuar pagando, se ela não tiver pago? Bom, quando o empregado é demitido, você tem aí a possibilidade mais longa da mantença do chamado período de graça. O que é esse período de graça? É que, mesmo sem contribuir, ele manterá a condição, no caso, da mulher de segurada. Esse período de graça, ele pode se estender até 36 meses. O período máximo de 24 ou, então, de 36 meses para a segurada. Fim do esse período, aí ela vai ter que ingressar num novo emprego. Ou, se ela mantiver desempregada, ela for contribuir como facultativa espontaneamente, ela só retomará a condição de segurada se contribuir por 10 meses. Não, não vai ter direito. Agora, Thais, me diga uma coisa. O funcionário público, seja ele na esfera federal, estadual, municipal, ele tem uma previdência diferente dos demais. Essa mudança específica, por exemplo, do salário de maternidade, ela afetou, ela atingiu, modifica alguma coisa para eles? Não. Na verdade, a medida provisória 871 de 2019, ela modifica muito pouco na previdência do servidor. Ela modificou algumas coisas no servidor federal, no servidor estadual e municipal, são o Estado e os municípios que precisam fazer, editar leis municipais e estaduais para adequar sua legislação de acordo com a medida provisória. Então, fica a cargo dos municípios alterar sua legislação ou não. Agora, me diga uma coisa, Ney, quais outros benefícios que sofreram a alteração? Por exemplo, nós podemos falar na carência, que é aquele prazo que a pessoa tem que pagar para se tornar segurado. Por exemplo, no auxílio doença são 12 meses. Na aposentadoria por invalidez também são 12 meses. No auxílio reclusão, aí é que veio uma exigência bem maior, porque não havia determinação de carência. E agora tem a exigência de 24 contribuições para que os dependentes, é bom que se diga que esse benefício não é pago ao preso, ele é pago aos dependentes. Então, se aquele que foi preso não tiver pago 24 contribuições, não será concedido o benefício aos seus dependentes. Pode ser a esposa, os filhos, etc. Entretanto, tem que ver também se esse que foi preso, ele está enquadrado naquela categoria de baixa renda. E o que é considerado de baixa renda? Aquele que contribuía de um salário mínimo até R$ 1.365,43. Também agora vai se fazer a média dos últimos 12 meses para ver se ele enquadra dentro da possibilidade de receber esse auxílio reclusão. Tem mais ainda. Os dependentes não podem estar recebendo nenhum tipo de benefício, que seja pensão, aposentadoria, auxílio doença, qualquer tipo de benefício. Se estiver, está excluso do recebimento do auxílio reclusão. E só mais uma para encerrar, não será mais pago o benefício de auxílio reclusão se o preso já estiver em regime semiaberto. Agora, somente se ele estiver no regime fechado. Então, tudo isso que eu falei são inovações dentro dessa medida provisória. Agora, é o seguinte, por exemplo, se a pessoa, independente se ela se trata de ser um presidiário, mas se ela estiver já recebendo um filho, ou se ela estiver recebendo um benefício, não poderá receber outro? Não. Não pode haver acumulação de benefício. Aí a pessoa tem que escolher. Tem que escolher. Terá que escolher. Ela não poderá acumular. Isso, no fundo, significa que a Previdência vai começar, vai conseguir enxugar, diminuir os gastos? Olha, esse pagamento de auxílio reclusão, na verdade, ele é tão pequenininho. Mas isso vale para outros. É o que eu digo assim, pequenininho, diminuto. Certo? Os benefícios mais, assim, de maior volume dentro da Previdência são as aposentadorias, são as pensões por morte. Certo? Agora, os benefícios, por exemplo, de auxílio reclusão, ele representa um percentual muito, muito inexpressivo dentro da Previdência. Thais, me diga uma coisa. Quais as irregularidades, segundo essa medida provisória, a 871-2019, que devem ser observadas pelos beneficiários? Existe, que são pagos pelo INSS? Sim, neste caso, essa medida provisória, ela vem com a finalidade também de detectar irregularidades, fraudes. Isso nós temos que aplaudir o sistema do INSS e da Previdência Pública, não é isso, doutora Thais? Precisa realmente ser enxuto e precisa evitar essas irregularidades. Agora, será que o que está determinado aí nessa medida provisória, a 871, realmente atende a isso? Ou eles não estão fazendo o dever de casa e estão jogando nas costas dos menos favorecidos esse encargo tão pesado? Sacha? Passa um tempo que não posso falar. Veja só, essas, por exemplo, quando se fala nessas irregularidades, elas são o que você falou, em fraudes, são os crimes que são cometidos e que muitas vezes, ou dentro da Previdência como um todo, ou na Previdência envolvendo algum funcionário público. Eles querem que os servidores do INSS, por exemplo, eles passem a fazer um trabalho de auditoria. Eles querem que eles vejam as aposentadorias que já foram concedidas, os auxílios que já foram concedidos, para ver se ali eles encontram irregularidades. Então, eles querem que eles façam uma espécie de auditoria. Tudo isso com essa medida aqui já está em vigor. Com essa medida. Agora, eu vou lhe fazer o seguinte questionamento. A Previdência Social tem um déficit imenso do número de servidores. Ela tem um déficit imenso. Só de peritos médicos, ela tem uma deficiência de 1.500 peritos médicos. Agora, imagine eles pegarem esses escassos servidores e jogarem mais esse encargo neles. Quase que de auditores. E ainda, pagando. Certo? Para a irregularidade que o servidor conseguir apurar, ele vai receber R$ 57,50. Então, ele vai deixar de fazer o serviço dele para fazer essa auditagem? E os benefícios que estão sendo protelados à concessão? Porque não tem o número suficiente para fazer as devidas análises. Então, vamos combater as fraudes. Agora, vamos combater de uma forma correta. Ninguém quer fraude. Ninguém quer irregularidade. É. O que acontece com o servidor público? As aposentadorias, pedidos de pensões, qualquer ato que seja feito num fundo, no Instituto de Servidor Público, ele passa pelo crivo do Tribunal de Contas. Então, o serviço público, ele se encarrega de fazer a própria auditoria no sistema. E o Tribunal de Contas tem feito um trabalho louvável, porque raramente a gente tem alguma irregularidade, ou tem alguma acumulação indevida, porque hoje a tecnologia, eles cruzam-se, tem acumulação indevida de cargos. Então, isso já não acontece tanto na Previdência em relação aos benefícios. Quando acontece algum tipo de irregularidade, geralmente é o gestor do município com algum desvio. E aí já entra em outra matéria. Ah, ok. Agora, me diga uma coisa. Inclusive, ela falou no Tribunal de Contas da União, há pouco, o Tribunal de Contas da União disse que tinha detectado 20 mil irregularidades em pensões. Isso no serviço público. No serviço público. Em 20 mil pensões concedidas para aquelas filhas solteiras. Uma lei lá de 58, certo? Mas, na verdade, quem errou foi o Tribunal de Contas da União, porque ele quis jogar uma exigência que não tinha na época. Então, o que aconteceu isso? O volume de processo na Justiça. É o que vai acontecer muito com essa medida provisória. E isso é bom ou é ruim? Isso, na verdade, é muito bom para o cidadão. Aquele que precisa da Previdência e tem o risco de depois não ser atendido por ela. E aqueles que não têm direito. Então, você não tem direito, tem o benefício e fica por isso mesmo? Não pode. Então, por isso que eu vejo isso como uma ótima medida. Você, ao fazer a auditoria, achar a irregularidade e, porventura, cortar. Nesse caso, o Tribunal de Contas da União, não. Porque, é como o doutor Ney falou, essa lei, ela retroagiu para prejudicar o segurado. Então, não concordo. Mas, quando ela vai, ela vai para a frente. Para você conseguir conter os gastos e ter um equilíbrio financeiro e atuarial do seu fundo de Previdência ou Instituto, é completamente válido. Aí, é ótimo. Olha, por que a reforma da Previdência é importante? O cientista político Tales Castro respondeu o seguinte. A reforma da Previdência é necessária para corrigir o grande déficit nas contas públicas, gerando estabilidade para as gerações futuras de brasileiros e brasileiras. Ademais, busca-se formar uma redução de cultura e de privilégios, agora existente no Brasil, especificamente no setor público de pensões. A reforma da Previdência, se não for realizada, acarretará a falência completa da capacidade estatal de prover fundos de aposentadoria para todos num futuro muito próximo. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e o ponto de vista volta já já.